A oração é um dos aspectos essenciais da nossa vida com Deus. É tão especial quando Deus responde, ou às vezes quando Deus até mesmo diz, espere. Mas o que fazer quando Deus diz, não? Olá, meu nome é Jorge Noda, e nós estamos aqui compartilhando a respeito da vida de oração. E nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo por três vezes fez uma oração a Deus, pedindo que Deus removesse um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que era, possivelmente uma doença, mas o fato é que Deus disse não. Na verdade o Senhor diz, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando o Senhor disse, eu não vou tirar o espinho na carne, mas eu vou te dar graça. Essa foi a resposta de Deus. E eu creio que, às vezes, quando Deus simplesmente não responde às nossas orações, isso pode ser, na verdade, um incentivo para que a gente continue confiando no Senhor, sabendo que Deus é soberano, que o propósito dEle é perfeito, e que, às vezes, aquilo que nós estamos pedindo não vai ser bom para nós. Ou, às vezes, Deus está nos dizendo não, porque Ele está nos dizendo sim para coisas melhores, para o nosso crescimento espiritual, ao nosso aperfeiçoamento, no caso do apóstolo Paulo, para uma experiência mais profunda da graça de Deus. Então, por isso, quando Deus diz não, na verdade Ele está dizendo sim. Sim para o seu propósito, sim para a sua sabedoria, sim para o nosso bem. É por isso que nós não devemos ficar tristes ou aflitos quando Deus nos nega algo que, às vezes, nós desejamos com todas as nossas forças, porque Deus que conhece tudo, Deus que governa todas as coisas, Ele sabe quando dizer sim ou quando dizer não às nossas orações.